Aqui tem, aqui tem NarraFestas, aqui tem o lugar ideal pra você fazer a sua festa, sabe por quê? Porque falou em festa, falou em NarraFestas e olha gente, cada bolo delicioso que tem aqui no NarraFestas que você vai se apaixonar, tá? E além de todos os bolos que tem aqui no NarraFestas, tem todos os docinhos, os salgadinhos um salgadinho mais delicioso que o outro é assim, o melhor salgadinho de Guarulhos, tá? Então, conheça o NarraFestas e você vai se surpreender, gente, realmente é demais daí tem os kit festa, tem os salgadinhos que você pode comprar aí pra sua firma tem uns kitzinhos assim que você leva 30 salgadinhos e olha, vocês se divertem aí durante o dia a qualquer horário daí você quer fazer uma festa surpresa? Em 30 minutos você vem aqui, eles fritam tudo na hora, você leva tudo pronto quer dizer, é muito fácil, então festa é no NarraFestas, pra empresa, pro dia a dia, pro aniversário, pra escola kit na escola, festa na escola, tudo você vai encontrar e o NarraFestas agora tá ampliando pra melhor te atender a loja aqui, ó, já tá quase pronta, olha que loja bonita que eles tão fazendo pra você, cliente NarraFestas Então, gente, o melhor salgadinho de Guarulhos tá esperando você aqui na Avenida Salgado Filho 1507, o telefone é 2479-2244 2479-2244 Esse é o telefone do NarraFestas, vem pra cá, que aqui tem você vai amar essa loja e vai amar os salgadinhos, os bolos, aliás, hoje eu vou até comer um pedacinho de bolo aqui, ó, bolo caseiro, que tem pro dia a dia, eu sempre como salgadinho, ó Hum, hum, hum